Olha, você já teve seus documentos fraudados, provocando com isso prejuízos financeiros? Pois é, sabia que na hora de provar que você não tem nada a ver com o problema, a dor de cabeça nem sempre precisa saber, né, você nem precisa saber. Porque a dor de cabeça fica pra quem? Só pode ser de quem? Só pode ser sua. Acompanhe na tela do balanço, põe no ar. Juliana só descobriu que o CPF foi clonado quando tentou comprar uma moto e constatou que o nome dela estava no SPC. Eu fui no Serasa, peguei aquela folha que eles dão com o nome e com aquilo ali eu fui no Procon. A ação no CPF durou uns três meses. Você conseguiu ganhar o dinheiro de volta? Consegui. Em outra ocasião ela também teve o cartão do banco clonado e foi mais uma dor de cabeça. Depois eles clonaram a minha conta poupança da Caixa Econômica, era o valor da pensão do meu filho. E muitas vezes a pessoa só percebe que teve um cartão ou um documento clonado quando vai fazer alguma compra e não consegue, porque o nome já foi parar no SPC. Em todo o Brasil, só no ano passado, mais de um milhão e seiscentas mil pessoas caíram nesse tipo de golpe. Imediatamente quando o consumidor tiver a ciência de que isso está acontecendo, procura a autoridade policial e registra o boletim de ocorrência. Num segundo momento, munido desse boletim de ocorrência, procura um órgão de defesa do consumidor. O Procon vai entrar em contato com o fornecedor, vai verificar as condições que foram realizadas nessa compra e, no caso, se constatar que foi realmente uma compra indevida, vai pedir o cancelamento imediato e o desbloqueio da restrição do consumidor. Para esse advogado, membro da Comissão dos Direitos do Consumidor, da OAB, na maioria das vezes, uma empresa não tem estrutura para lidar com esse tipo de problema e acaba deixando o consumidor sozinho, correndo atrás do prejuízo. Existe, inclusive, um dispositivo na legislação de defesa do consumidor, que é o Código de Defesa do Consumidor, que diz que há a inversão do ônus da prova. Ou seja, o consumidor não tem que provar que não fez. A empresa é que tem que provar que ele fez. E ele afirma que, dependendo do caso, é possível entrar na justiça. A ação de reparação de danos contra a empresa depende exatamente dos danos que foram experimentados pelo consumidor. Se foi algo que foi resolvido de forma fácil, em pouco tempo, eu não vejo como caracterizado o dano, pelo menos o dano reparável. Agora, se isso se prolonga no tempo, sim, o consumidor tem direito a uma reparação de danos. Tem que ficar, ó, olhos bem abertos aí. Está cheio de golpe por aí na internet, telefone, celular, mensagem que você recebe quase todos os dias.